Eu morei na Vila Olímpica com todos os atletas e foi a coisa mais legal que eu já fiz no meu trabalho no Aquinor. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional criou pela primeira vez um time de refugiados olímpicos e o Aquinor participou. Entre as coisas muito emocionantes que eu acho que eu vivi lá foi a cerimônia de abertura. A gente entrou todo mundo junto de uniforme dentro do estádio, fez aquela volta. Na hora que o time entrou, todo mundo levantou. Acho que todo mundo pode lembrar desse momento ou ver no Google. E depois também na cerimônia de encerramento, que foi uma vez mágica. E como que era lá dentro da Vila Olímpica? É super exclusivo, só os atletas podem entrar na Vila Olímpica. Toda a equipe morava em três apartamentos. Tem um monte de fotos. Na época a gente não podia usar nenhuma das minhas fotos. A gente nunca publicou no Aquinor nem nada. Fotos exclusivas da nossa vida na Vila Olímpica. Durante aquele mês, tudo girava em torno das agendas dos atletas. A gente tentou também organizar para os atletas conhecerem um pouco do Brasil. Foram conhecer o Cristo Redentor. E um dia a gente foi toda a equipe jogar o bolha de praia. Uma das atletas, a Angelina, conheceu o mar pela primeira vez. Tem de fofoca. O que tem de fofoca foi que vários dos atletas refugianos, eles conheceram muitos atletas famosos. Entre o Rami conseguiram tirar uma foto com o Michael Phelps. Eu tirei uma foto do Burr com o Neymar. A gente saía pouco da Vila Olímpica, mas em alguns momentos que a gente saiu e que eles tiveram contato com o público, era impressionante. Um dia que a gente saiu com Yolanda e o Popole, que eram refugiados atletas aqui no Brasil. Na hora que o carro parou e o Popole pôs o pé na rua, um monte de gente saiu e começou a tirar foto com a vitória do Popole. Foi muito emocionante. Os refugiados foram representados no mundo por esse tipo, né? Pessoas atletas maravilhosas, com um futuro brilhante. Algo aconteceu ali, uma guerra, um conflito, mudou totalmente a vida deles. Mas eles estavam ali reconstruindo isso. Isso era algo totalmente novo. Agora a gente vê o time olímpico, a terceira Olimpíada que tem um time olímpico de refugiados. Foi muito gratificante fazer parte disso e ser testemunha, né? Em primeira mão ali da convivência deles, deles realizando esse sonho dentro da Pima Olímpica.